Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar do Rodolfo Rodolfo que vai estar aí no programa Altas Horas, tá? Do Serginho Hoje acompanha aí o Rodolfo, quem gosta do Rodolfo, das músicas do Rodolfo, né? Que tá fazendo muito sucesso, ainda mais hoje que é dia dos namorados E Rodolfo também deseja um feliz dia dos namorados aí para todos Vamos acompanhar aí o vídeo? Bom dia meu povo do Insta, como é que vocês estão? Tudo bom por aí? Bom dia para quem acordou com duas músicas no top 10 ou músicas mais ouvidas do país Batonha, batonha de cereja e faz amor comigo só hoje Que delícia gente, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por todo mundo que tá ouvindo, compartilhando, farreando com os amigos E divulgando e tudo, obrigado Obrigado pelo carinho de vocês Tenham todos um ótimo dia Um ótimo final de semana Deus abençoe aí Faz amor comigo só hoje E hoje à noite temos o que? Hoje à noite temos o que? Vai ficar em casa? Vai ficar de boa? Assiste isso aqui ó Faz amor comigo só hoje É, isso mesmo, isso mesmo Estaremos hoje no Altas Horas Foi um super programa Nós já gravamos Vocês não perdem por esperar Foi muito bacana, muito bacana Foi nós e Jota Quest de musical E tiveram também grandes outras participações De artistas, de casais, enfim Foi top Perde não Tenham todos um feliz dia dos namorados Que seja bem bacana isso É o dia dos namorados, tá bom? Beija muito Joga pétala de rosa no chão Compra um vinho Compra uma pipoca pra vocês comerem junto Faz uma janta, um risoto Um bacalhau Um camarão É Esparra uma cartinha pra tu contelar Faz o trem acontecer aí, meu povo E vocês escutaram aí que o Rodolfo Deu umas dicas aí, né? Pro dia dos namorados, pessoal E aí? Quem vai acompanhar aí os Altas Horas Pra acompanhar o Rodolfo, hein? Deixe aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixe seu like E ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo